olá amigos sejam bem-vindos ao meu canal vamos fazer mais um vídeo unboxing agora de dois recondicionadores de metais né conhecidos como militech um que eu vou estar compartilhando tá então como sempre aí eu sempre pesquiso link mais barato e mais seguro né apesar que hoje em dia pelo mercado livre é muito difícil venderem em pleno 2020 nas datas devido às novas leis normas do mercado livre é difícil alguém se arriscar a querer vender militech é falsificado tá muito difícil mas desconfie de preços muito abaixo do mercado aqui o preço até que tem tá é o mais em conta tá milita que você for no alto zone eu vou abrindo vocês viram aqui a caixinha tá lacradinha bonita tá eu vou abrindo e vou falando tá o mesmo enviou essa caixinha que parece ser a caixa que eles recebem tá os compradores recebem um frascos de 12 fracos então deve ser aqui nessa caixa que vem os vasilhamos de militech né os potezinho então vamos fazer aqui um um box aqui ó e que não tava falando é muito difícil hoje em dia a pessoa querer se arriscar vender isso pelo mercado livre porque mercado livre garante a compra não compensa a pessoa ir lá comprar mesmo se for um novo usuário for lá comprar o mercado livre tá garantindo a dele evolução e ainda mais se a pessoa fizer vídeo assim comprovando um box e tudo tá fazendo testes né então é muito difícil hoje em dia em pleno 2020 na data desse vídeo tá antigamente era um era algo que o mercado estava aprendendo novas diretrizes e tudo mais é igual o youtube aí o youtube hoje em dia tá bem bem arriscado pegando bem arriscado os direitos autorais das coisas e tudo mais né mas é outra história então olha só que nós temos aqui ó temos um folder que se chama né um catálogozinho primeiro de condicionador de mentais aqui ó tá militar que uma embalagem essa embalagem antiga já tá indo agora de agora em diante dessa data tá vindo uma nova remessa com embalagem nova tá mas mesmo assim os folhetos é o mesmo tal vem aqui o folder né um folhetinho explicando o que que é e o que não é para que que serve no que pode ser aplicado né todos os tipos de motores a combustão independente qual motor que seja até uma motosserra elétrica você pode tentar colocar o militec dependendo da motosserra né temos aqui um bom eu quero agradecer também aos vendedores o boné eu sempre peço com um bonézinho ó eu já tenho aqui o meu do meu militec anterior eu comprei olha o estado dele olha como eu uso direto né eu pedi um bonézinho um novo olha só ele me enviaram tá garantido tá nunca tá ó e esse boneco já foi feito por quem vamos ver olha aí ó que se interessar tá vendo tá brintes empresariais 100% algodão então ó tá vendo já temos um boné muito obrigado temos aqui o chaveirinho olha também muito obrigado que o chaveirinho tá eu vou deixar o link da descrição do do kit mais barato que eu encontrei tá e vou deixar também na descrição o link de mais produtos do vendedor porque ele tem vários kits de uma unidade de militec de duas duas com chaveiro duas com boné e você escolhe vocês podem estar escolhendo ao chaveirinho ele é um abridor de garrafa tá chaveirinho bacana aqui da militec ó oficial tá tá vendo se você for comprar militec abaixo do preço não vai vir essas coisas aqui se você ver militec por 50 conta no mercado livre já começar a desconfiar é uma faixa de 60 em diante ainda dá pra você olhar ver a reputação e tudo os dois novos os frascos de militec que eu comprei esses são os novos eles parecem ser bem maiores só que a composição que é mais importante é a mesma só mudar as embalagens tá agora eles fizeram a embalagem azul e talvez para não sei se tem vocês estão tentando evitar falsificação com embalagem mas eu acho que que hoje é muito difícil olha só e as embalagens parece que vem contato dentro da caixa ó número 4 número 5 tá vendo as embalagem vem contato é muito difícil mas tá aí ó fabricado nos estados unidos mas vem português ó olha aí e tá aí ó mesma fórmula tá tem aqui a data de de fabricação seria né a hora vinte e dois do sete de dois mil e a hora três e dois ó tá então esses dois frascos aqui veio dentro da da caixinha em pé ó é da caixa tá vendo a mesma altura essa caixinha de 12 beleza e o que mais temos aqui ó como eu vou usar em veículos diferentes aqui vai ser para um escorte cht 1.6 e esse é outro aqui vai ser para um corola automaticamente se você quiser vai vir também os os o nome disso aqui que eu esqueci para colar no vidrozinho você marca quilometragem que você está fazendo aplicação né a data e a próxima a cada tipo cinco mil que é o que é o tradicional que o pessoal conhece né cada cinco mil quilômetros três não sei depende de cada um para poder fazer a troca tá e aqui também eu peço sempre um adesivinho aqui esta também ó que vem aqui ó para colocar em cada um dos veículos ó tá eu sempre coloca aí nos meus veículos aí eu só uso militec lançaram vários eu vi aí que agora começou sair vários condicionadores sintético de metais mais baratos ainda do que isso via até uns aí aqui na faixa de 30 reais mas eu não arrisco eu vou no que eu já conheço tá no oficial o primeiro militec um eu não arrisco outros condicionadores nem misturar com o que eu já uso né porque isso aqui é muito bom antes tá e é isso aí link na descrição tá qualquer dúvida pode entrar em contato com os outros vendedores né que são muito bem atenciosos tá é é incrível né a atenção que o vendedor vai eu fiz até umas perguntinhas lá solicitei tudo pedi até um o bonezinho bacana tá vendo bonezinho adesivo veio tudo e por mensagem só conversando com a pessoa com mensagem sabe você sente que a pessoa é de boa índole bem atenciosa tudo qualquer dúvida só tirar qualquer coisa devolução tudo devolução é garantida pelos vendedores e pelo mercado livre então nem vou precisar testar com a seringa jogando dentro da água para ver se afunda ou se boia porque aqui é original que eu sei aqui já é garantido um produto garantido tá vendo então eu posso confiar tá os caras não vão se dar o trabalho de ficar falsificando panfleto boné adesivo chaveiro e os folga que tudo né ao trabalho de falsificação que tem que ter né e ainda vender barato então não é não seria viável tá tem aquele caso que eu já expliquei nos vídeos anteriores que já fiz um box há muito tempo atrás que eu vou fazendo um box né cada vez que eu compro faço um box de dos próprias empresas querer defamar os vendedores do mercado livre colocar medo nas pessoas pessoas e falar que eles estão com o mercado livre as pessoas estão vendendo militech falsificado por quê porque eles vendem bem mais caro que o mercado livre então eles acabam perdendo venda sabendo que o mercado livre vende mais barato e eles não pode cobrir o preço do da maioria dos vendedores do mercado livre exemplo esse só isso aqui eu vou deixar um linkzinho aqui dos dois aqui ó 120 reais frete grátis para mim aqui devido ao meu mercado pontos e tudo isso aqui ó só esses dois aqui ó nada esquece boné esquece tudo 120 reais tá isso conforme a data desse vídeo pode ter variação para mais ou para menos tá mas vai tentar comprar isso aqui numa alto zone da vida para você ver dois um aqui na região aqui alto zone da da joaquina ramalho onde perto de onde eu moro aqui em vila maria aqui joaquina ramalho na vila guilherme oitenta e cinco reais um e é o antigo ainda mercado 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 carro barra funda oitenta e quatro reais e alguns centavos também só que já tem esse já tinha um novo lá só que fica atrás do vidrinho lá para ninguém roubar né preso com uma chave oitenta e e poucos reais um aqui ó onde eu comprei 60 e poucos reais tudo isso aqui compensa pode comprar que é garantida tá militec eu vou abrir um só para vocês verem aqui né eu vou abrir eu vou abrir porque eu vou utilizar vou colocar no meu escorte tá ali fora olha só que bacana certo só para matar dúvida de vocês aí da nova embalagem ó tá vendo prensadinho a mas tem que abrir para ver se tá rosado nós abre vamos ver aqui não tem problema não eu vou usar isso aqui já vamos abrir aqui ó para ver se a tampinha tá rosada e já foi oi está rosa até demais o bicho aqui ó violeta ó tá vendo tá vendo só para garantir ó tá violeta mas tá aí ó tá bacaninha tá vendo e é isso aí galera eu tô sem eu posso e poderia até jogar dentro de uma um copo transparente se eu achar eu tô sem sem nem um copo aqui ó achei aqui um copinho de pinga pronto só para matar muita curiosidade do do polvo vamos lá o teste de erradeira aqui olha aí ó e ar o óleo tá ele vem resumir assim mesmo é assim ó a deixou fechato aqui naquilo aqui isso aqui não tem problema Não, alguns ml aqui não vai fazer falta Olha só, o objetivo é que ele Afunde, certo? Olha ele Aqui no fundo, está vendo? Aí já mata a charada aí O que fica aqui É uma película transparente Que não conta Fica uma peliculazinha transparente Aqui, isso aqui não conta, porque o óleo Fica muito tempo parado Numa certa posição, é igual O suco, quando você faz e deixa parado É igual um suco Vai descendo para o fundo, aí você tem que ficar Sacudindo o suco para ele poder Pegar o negócio, é a mesma coisa com o Militec Então o produto Está lá no fundo O laranjinho principal Esse aqui transparente que está aqui em cima, não conta Que é a película só Mas dá para ver aí, o original Se fosse óleo de cozinha Vagabundo que o pessoal troca com a seringa Ele já estaria aqui em cima O laranja Então pode comprar Garantido aí, ó Baratíssimo aí Beleza? Então galera Um vídeo Com o Militec Então fui E aí Obrigado.